E aí, pra gente poder falar um pouquinho também, uma outra coisa da Max foi anunciada Que é o filme de uma adaptação, bem, mais uma adaptação do... Ai, nunca acaba! Do Stephen King! Nossa, eu achei que tinha acabado isso daí, né? Ia sair uma coisinha ali de vez em quando, mas não, né? O Stephen King tá bem alta, acho que ele deve estar vendendo por 10 reais e... Eu quero participar da produção, as adaptações dos livros dele, porque não é possível Mas o livro Silent Slot dele, que é de 1979, vai ser adaptado, ele já tem uma outra adaptação, né? Já tem um filme bem antigo, bem antigo, né? Um filme antigo aí E vai ter essa nova revisitação da série, da série, do livro E vai ser também da Max, vai sair direto na Max, não vai sair no cinema Mas isso que eu acho muito estranho, porque ele tem algumas coisas, ele tem muito potencial de cinema Mas eu não sei porque eles têm insistido em lançar as coisas dele na Max Porque o It fez muito sucesso, né? Eu acho que faria sucesso ser lançado no cinema Se bem que fizeram aí uma versão recente do Pet Sematary Eu não sei como é que ficou em português, gente, essa nova versão Será que é... não lembro Pet Sematary E ela é bem horrorosa Se for nível aquilo, não lança nem na Max Vende pra lançar, sei lá, na Luke, sabe? Alguma coisa assim Nossa, que filme horroroso aquele E aí, essa série Silence Lodge Por conta do título, né? A gente imagina que é alguma coisa relacionada à bucharia e tudo mais Mas não tem nada a ver É uma história de vampiro E o vampiro, inclusive, que eles usam na capa e tudo mais É bem parecido com o vampiro do Nosferatu, né? Aquelas características bem careca, branco, cabeça chupada E o rosto chupado, né? E os dois dentões da frente Mas vamos esperar pra ver, né? Óbvio que eu vou ver filme de terror, né? Não tem como